bom dia mais um diário da fazenda hoje dia 16 de junho 2020 eu cheguei já do carro vi alguns problemas ali eu vou olhar aqui como que tá o pimentão a pimenta eu vi já um monte de planta numa das estufas murcha sem água nenhuma 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 deixa eu olhar como que tá aqui as as canas plantada no vaso já já vou ter que levar ela para o campo aqui o pimentão eu já vou hoje colher alguma coisa é o sisteminha aquele problema aqui ó na foto do desbaste ele já tá amadurecendo mas não atingiu o tamanho ideal é hoje tem prisão de colher tomate e berinjela vamos ver como que tá as plantas lá eu do carro já vi os tomates as berinjelas todas murcha lá não sei o que tá acontecendo aqui as pimenta rabaneiro de Paranavaí ela já tá crescendo parece que tem um pouquinho de pulgão aqui ainda mas ela tá até crescendo bem as mundos aqui eu fiz uma adubação aqui com ser galinha né na outra semana que tive aqui já tem já tem bastante plantinhas aqui já com com flor vamos ver se tem formação aí de alguma planta aqui o tomatinho cereja que eu alcei na outra semana já vai ter mais algumas plantas aqui para alcear planta tá crescendo bem o pimentão mas só lá tá vendo isso aqui ó tá murcho sabe que é isso falta de água e aí vamos dar uma encharcadinha aí aqui o feijão vagem esperar colher aqui o que tem aqui ó e já limpar aqui para plantar outra coisa aí eu peço já pelo escolher o que tiver já arrancar e já vou deixar essas mudas aqui preparar e já já eu volto vamos olhar lá as estufas lá de cima é complicado é complicado é não poder tá aqui constante do carro já vi as berinjelas meio murcha lá o problema aqui dá falta de água o pimentão e berinjela hoje eu vou colher já vou colher aqui o que tem de tomate olha as plantas todinhas murcha tudo 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 eu molhei quinta-feira passada e pelo jeito ninguém molhou de quinta para agora nada 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 aqui e eu não sei que tem algum problema aqui de De falta de água aqui Durante esses dias Mas eu acho que não Tem água na mangueira Olha como que está os vasos de berinjela Tudo murcho Tudo sem água Ali está ligado O sistema daqui ligou Não sei Eu vou ter que pegar a mangueira E dar uma encharcadinha aqui Dá dó de ver plantinha sem água Então vamos lá Hoje tem colheta aqui Aí eu decido depois o que eu faço O semestre já acabou Então vamos ver o que vai acontecer A gente na quinta passada Nós diminuímos a área do maracujá E vamos aproveitar os morões Para fazer a condução Do chuchu Então O tomate aqui No campo Está começando a aparecer doença Pinta preta né Vamos ter que dar uma tirada Nas folhas doentes E fazer uma pulverização Aqui está indo A couve de bruxelas Parece que está começando A desenvolver Vamos ver o que vai rolar Aqui Tá Esse aqui são os morões Nós vamos montar aqui A estrutura Do chuchu É O chuchu está Está brotando direitinho Vamos acompanhando aqui E ver É o que está acontecendo Aqui o vento andou Levantando aqui O moche E você vê que Tiririca é danada né Ela levantou aqui Vamos ver se o problema aqui Se teve queda de energia também né Área rural né Ventou bastante No momento Quando o venta Cai galho aí E fica sem água Para molhar né Bom Para se animar um pouco Pelo menos aqui ó Aquele pouquinho Só de planta Que tem Aqueles Oito pés de tomate Deu mais dez quilos Mais ou menos De tomate Deu aqui ó Um balde de De dez litros Aqui ó De vagem Dois vasos Baldes de pimentão E um balde De berinjela Aqui ó Um espacinho Pequenininho Daquele ó Se fosse numa casa Isso aqui já Dava para distribuir Para os vizinhos Viu Deu bastante É Agora nós Vamos no campo Tirar algumas folhas Está sendo atacada Por ser Cosporiose Né O pinta preto E Já vou fazer Desbrota E Alcerar o tomate Lá no campo Então vamos É Agora continuar Com essas plantas Novas aí Já arrancamos Já arrancamos toda a parte Lá Da estrutura Do feijão vagem E Vão ver Provavelmente plantar ervilha No lugar Bom Para colocar aqui No No meio do vídeo Aí É Já Foi feito Aqui ó Desbrota E se Alciou Todo o tomate Aqui no campo Retirou O excesso de muda Cidinha Ela já começou Aqui ó Da flor Então a partir Daí Nós vamos Conduzir o tomate Aqui É Com o alciador Na vara de bambu Mesmo Né Então todos Que estavam Na vara de bambu Já foram alciados É Os tomates Que estão aqui No fitilho É Eu vou fazer A desbrota Né Que é a retirada Ó Pra deixar Um broto Só A partir Daí O que Que eu vou Fazer Deixa eu encaixar Aqui ó A câmera Aqui de pé O que Que eu vou Fazer Eu vou Enrolar O fitilho Na muda E Mas a muda Ainda Tá pequena Pra isso Eu vou Deixar Ela mais Uns Quarenta Centímetros Pra começar A enrolar No fitilho E conduzir Conduzir No fitilho E aí O que eu faço Eu solto Esse laço Que tem aqui Em cima E vou Enrolando No pé de tomate A medida A medida que ele For crescendo Então Aqui É importante Fazer A desbrota Retirar Essas mudas Aqui Pra Eu vou Conduzir Uma haste Só Tá E E Aí Aí A hora Que ele Tiver Um pouquinho Maior Eu vou Aí eu Deixo Ele crescendo À vontade Tá Então Foi Retirado Aqui Do Baixeiro As folhas Que estavam Atacadas Com Cercosporiose Né Que é A pinta Preta E Já vai Entrar Agora Com a Calda Sufocálcica Pra Prevenção Aí De Entrada De Doença Fúngica Tá E Aí Vamos Acompanhando Aqui Normalmente O tomatinho Cereja Ele é Bem Mais Resistente Do que Os Outros Então Vamos Acompanhar O ano Passado Deu Requeima Então Eu vou Já Tomar Cuidado Principalmente Quando Manhã Entra A Frente Fria Porque O frio É Muito Propício Aqui Pra Entrada Da Requeima Então Tá Aí A Condição Do Tomate Em Campo Bom Eu Vou A Mívida Do Possível Quando Vier Aqui Eu Já Vou Filmando Vou Marcando É Pra Vocês Aí O Que Tem De Novidade O Que Tem De Problemas Aqui Na Área É Uma Arinha Pequenininha Aqui Tem Uns 20 Por 20 Aqui Uns 400 Métros Quadrados De Área Aqui De Tomatinho Cereja Então Espero Que Produza Bastante Tomatinho Cereja Pra A gente Ter Uma Uma Ideia De De Viabilidade Aqui Econômica Aqui Na Na Propriedade Hoje Que Esse Tempo Feio Até Os Cachorros Estão Meio Desanimados Se Tivesse Um Solzinho Estavam Todos Eles Todos Eles Felizes Aqui Né Bom Tá Aí Vou Tentar Dar Uma Encharcada Lá Bom Hoje Não Tem Muito O Que Falar Não Tá É Desanimador Chegar Aqui Um Trabalhão Danado Pra Fazer As Coisas Coisas Tá Morrendo Por Falta D' Água Bom Tem Funcionário A menos Serviço Demais Fazer O Vamos Lá Então Até O Próximo Diário Vamos Ver Se Se A GENTE Consegue Salvar Tá Bom Até Mais Tchau